Olá amado CE, hoje no nosso encontro do Meditando com Oráculo estaremos com um dragão que traz para mim uma conexão muito especial, é a nossa amada Gaia. Seja muito bem-vindo, eu sou a Lene Cor do Ser das Estrelas e busco com esse projeto proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado a limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal, além da conexão com a nossa essência e com a egrégora da luz. Nossos encontros estão previstos para acontecer às terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, mas ficam disponíveis para você acessá-lo a qualquer momento ou revê-lo quantas vezes quiser, todo ou alguma das partes. Até sugiro que repita cada conteúdo novamente, pois isto pode melhorar sua conexão, além de permitir descobrir ou alcançar novos espaços de você mesmo a cada contato com a energia trabalhada. E você pode tanto consultar esse conteúdo como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. Para facilitar, sempre coloco aqui na descrição a minutagem específica de cada parte, para você ir diretamente para onde escolhe. Quero ressaltar que a partir do momento em que você escolheu estar aqui, a energia já está sendo trabalhada, então preste atenção ao que chega a você antes, durante e depois de assistir. Esteja confortável e relaxado e se entregue ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se prenda nem se limite ao que está sendo dito, afinal a fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Então, se não entender tudo, dormir ou visualizar diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. E a propósito, mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. Vamos então ouvir o que Gaia trouxe para nós. Hoje estaremos na companhia de um dragão ancestral, que se apresenta para nos encorajar a acreditar na verdade em nosso coração e nos guiar a um futuro sustentável. Vamos lá saber o que Gaia nos traz de mensagem. Tenha coragem para defender que aquilo que você acredita em seu coração é verdade. O dragão Gaia é o guardião da terra e carrega profundamente dentro de si o conhecimento ancião de Gaia. Ela é um dos dragões mais antigos que já veio à terra. E ela nos diz Eu sou o corpo etérico do seu planeta. Peço-lhe que eu o proteja e a todos os que nele habitam. Vou guiá-lo para restaurar o equilíbrio. O que está feito não pode ser desfeito e, infelizmente, algumas coisas desapareceram para sempre. Tenha coragem para defender que o que você acredita em seu coração é verdade e eu estarei com você. Você pode ser a mudança. Conte com o apoio dela quando estiver trabalhando em um novo projeto e precisar ancorar totalmente sua energia. Vocês podem invocar a sabedoria dela quando qualquer forma de trabalho em grupo estiver ocorrendo para ancorar a vibração coletiva no planeta. Faça uso de sua energia de aterramento. Ela também está aqui agora para ajudar a ancorar as frequências da quinta dimensão e superiores que estão chegando à nossa consciência. Ela nos guiará quando estivermos prontos para reacender a luz das grades da terra. A cura profunda que isto invoca ajudará a Gaia e a nós, como humanos, a construir a paz na terra e um futuro que seja sustentável. Vamos, então, respirar profundamente, relaxando, ficando mais confortáveis. Relaxando todo o corpo, relaxando a mente, fechando os olhos, Então, vamos imaginar que estamos em um ambiente intensamente. Estamos completamente cercados de uma luz branca e inundacente. Percebemos que nos encontramos muito animados. Afinal, escolhemos embarcar numa aventura. Ficamos nos perguntando o que será necessário para esta aventura. que deveríamos encontrar em nossa bagagem. Em meio a estes questionamentos, uma resposta surge imediatamente. Nós já temos tudo o que é necessário. Nós já temos tudo o que é necessário. Nós somos tudo o que é necessário. E com esta certeza, vibrando em nosso ser, apareceorenguíssimo. Prosseguimos. Tomamos o nosso assento... e seguimos temosивos, no que parece ter um imenso túnel luminoso. E assim, a jornada como esta grande aventura se inicia. Vamos nos deslocando. Por este túnel de luz. Luzes das mais diversas cores e intensidades piscam. E vamos sendo conduzidos em direção a um lindo planeta azul. Vamos nos aproximando. 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 E quando chegamos bem próximo. Um ser de luz se apresenta. Eu sou a guardiã deste destino. Como ela nos diz. Enquanto nos olha amorosamente. E ali, diante deste belo e sábio ser de luz. Nós nos sentimos empontados. Este ser nos acolhe em seus braços. Nos fazendo sentir acolhidos. E ela nos informa. E para vivermos essa experiência que escolhemos. Teremos que deixar algumas coisas guardadas. Então, se prontifica a nos auxiliar. Com muita sabedoria. Com muita sabedoria. Ela nos mostra. Como poderemos nos preparar. Para estarmos neste planeta. Para estarmos neste planeta. E assim. Começamos. A guardar. Parte de nós. Em um local. Sagrado. E protegido. Então. Ela nos esclarece. Que mesmo que para chegarmos neste local. Neste nosso novo lar. Ela nos esclarece. Que embora pareça. Que estamos deixando parte de nós. de nós. Na verdade. Na verdade. Tudo isso. Estará conosco. O tempo inteiro. Podemos acessá-lo. em qualquer momento. Somos convidados. A desembarcar. E assim. Que chegamos. Nos sentimos. Maravilhados. novos. É tudo. Tão belo. É tudo. Há uma diversidade incrível. incrível, e as sensações são tão intensas, sentimos o sol nos aquecer, o vento acariciar a nossa pele, as botas de chuva nos refrescando, tantas experiências maravilhosas. Começamos a nos conectar com os mais diversos seres vivos. Cães, gatos, pássaros, plantas. Vamos nos conectando e aprofundando esta conexão cada vez mais. Começamos então a reconhecer que esta conexão nos lembra que dispõe-nos de algo que encontra-se guardado. E assim que começamos a buscar o que seria isto. O ser guardião reaparece. Nos trazendo um sentimento de profunda gratidão, de intenso amor. Este ser então nos lembra que sempre esteve conosco. Afinal, somos todos um. Em essência, estamos completamente interligados. E percebendo que escolhemos relembrar o que está além desta experiência única, e ele nos propõe a partir do seu imenso conhecimento, que passemos a ouvir o nosso coração. E assim, batida a batida, vamos acessando o nosso tesouro. E a cada pulsar, vamos sendo preenchidos de mais alegria, de mais completude. Vamos relembrando de onde viemos, de tudo o que somos capazes. Vamos acessando o nosso cérebro. Vamos acessando o nosso cérebro. Vamos acessando o nosso cérebro. Somos agora capazes de emitir uma luz radiante. e assim, iluminando o nosso cérebro. Fortalecemos todas as conexões que havíamos feito. Essas conexões com os mais diversos seres, aumentam ainda mais a luz. Começamos a ser bem incluídos em uma energia diferente. Uma energia de um amor ainda maior do que aquele que conhecemos até o momento. Nos sentimos protegidos. Sim. É a guardiã que está emitindo esta energia. E ela nos convida a perceber que nós também possuímos esta mesma energia. E assim, ao reconhecermos esta verdade, nos tornamos ainda mais encoderados. Sabemos agora que somos capazes de transformar a nossa realidade. Que conseguimos manifestar a abundância e a prosperidade em nossa vida. Que podemos estabelecer conexões profundas e verdadeiras com outras pessoas. E que juntos tornamos esta experiência ainda mais bonita, ainda mais poderosa. Ainda mais prazerosa. E assim, somos convidados a ampliar nossa rede de conexão. E vamos ampliando, nos conectando, intensificando a nossa luz. E vamos percebendo que outras luzes vão se unindo. Essas luzes unidas se expandem em um propósito maior. Percebemos, então, que há agora uma modificação na frequência. Há uma pulsação retinada e sintonizada de uma coletividade. E a conexão se faz com todos os seres aqui envolvidos. E o nosso lindo planeta em um nível mais profundo. Nossas energias se tornam disponíveis. Assim como percebemos que a energia deste lindo ordem também encontra-se disponível para nós. Estamos agora, todos nós, envolvidos em uma dança harmoniosa e fluida. Podemos compreender a pulsação de cada batida. E nos sentimos assim, nutridos e energizados. E toda essa nova vibração e nova frequência. E toda essa nova vibração e nova frequência. A energia se deslocando em cada parte do nosso ser. E a energia se deslocando em cada parte do nosso ser. A conexão com outras consciências que se unem no amor maior. E a partir deste espaço de plenitude, conexão e interesse. Vamos ancorar em nós, do aqui e agora. Esta nova forma de estar na vida. A guardiã permanece conosco. E nos convida a acreditarmos na verdade em nossos corações. Pois esta é uma forma de acessarmos quem verdadeiramente somos. Ela, então, nos conduz ao retorno da nossa consciência no momento presente. Podemos, então, começar a nos mexer. Alongando um pouco o corpo. Respirando profundamente. Ancorando a alegria e a gratidão por estarmos nesta maravilhosa aventura. Podemos, então, abrir os nossos olhos. E enxergar uma nova realidade se desenrolando na nossa frente. Gratidão. E, então, foi contribuição para você? Escreve aqui nos comentários o que você achou. Ah, e aproveitando, se você se conectou com a energia do dragão. Tenho um convite importante a lhe fazer. Em dezembro, nos dias 6, 7 e 8, estaremos realizando um retiro dos dragões da luz. Uma imersão profunda na energia dos dragões. Com a Betty Cole e a Marise Dalino. Esperamos por vocês lá. Saiba mais aqui na descrição. Gostou? Que tal saber o que mais tem disponível para você? Confere na legenda aqui abaixo. Você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo? Aproveita e já compartilha com ela. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade.